Fora no parque! Ao sol do ar e do céu profundo Tenturas ao Brasil, durante a América Iluminando o sol do novo mundo Tudo é terra, paz da vida Todos os olhos lindos, todos temos flores Nossos mosques, temos vida Nossa vida no teu seio, mais amores Opa, trabalha com a caixa, salve, salve É assim o amor, eu tenho um santo símbolo Olá, barulho, meu santo é espelhado Vem de novo, vem de novo, deixa a palavra Paz, blanco, futuro e glória ao meu passado Paz, cego e paz, justiça, vai na fonte É assim que a vida não põe a cruz Vem de novo, 없는 a bola, toca a morte Terra adorava Pelas rendas, todas se levantava Aplausos! Essa é uma oportunidade que a gente não pode perder Aula de civismo, orgulho de a gente ser brasileiro Então o hino nacional, o angolismo é esse